Condomínios e residências precisam reforçar a higienização nesta época de pandemia. Vamos ver os detalhes na reportagem de Natália Trotti. Os síndicos devem ter um cuidado redobrado com a higienização dos condomínios para evitar a contaminação pela Covid-19. É o que explica Roberto Bigler, especialista em direito imobiliário. Áreas como, por exemplo, corrimão de escadas, maçanetas, botuilhas de elevadores, onde as pessoas tocam com as mãos, devem ser muito bem higienizadas para que não se prolifere esse vírus. Em segundo lugar, naturalmente, é limitar o uso ou até proibir mesmo o uso das áreas comuns. O síndico tem o poder dever de fazer isso, porque a aglomeração de pessoas nesse momento certamente potencializa essa proliferação e isso deve ser evitado para proteger a segurança e a saúde dessa coletividade. Segundo o advogado, outro fator importante é o síndico estar atento ao fluxo de caixa do condomínio. É uma tendência em ter um aumento da inadimplência, considerando que muitas pessoas estão impedidas de trabalhar. Então o síndico tem que estar muito atento a esse fluxo de caixa para que ele possa saber gerir as receitas e as despesas, não gerando um problema maior para os condomínios no pós-crise em especial. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.